O secretário-geral da ONU participou em Mianmar de uma reunião dos países do sudeste asiático. No encontro, Ban Ki-moon fez questão de ressaltar a importância do acordo histórico da China e dos Estados Unidos contra o aquecimento global. A decisão é uma importante contribuição para um novo acordo climático a ser alcançado em Paris no próximo ano. Ban se referiu à reunião sobre o clima que vai ocorrer na França no fim do ano que vem. O objetivo é alcançar um acordo ambicioso para limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius. Peço a todos os países, especialmente as grandes economias, que sigam o exemplo da China e dos Estados Unidos. A Casa Branca anunciou que a China fixou a meta de alcançar um teto nas emissões por volta de 2030 ou até antes. Esta é a primeira vez que a China se compromete a estabelecer uma data para o teto. Já o governo dos Estados Unidos se comprometeu a reduzir entre 26% e 28% as emissões até 2025.